. 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 Senhoras e senhores, pedimos que tomem conta de seus filhos durante a segunda partida. . 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 O Parma já começa com foco em chegar no fim da decorada, tendo alcançado os objetivos. A coisa não vai ser nada fácil aqui, mas se tudo der certo, as recompensas podem ser gigantescas para o clube. É um torneio que exige muita raça, muita qualidade técnica também. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Bola enfiada entre a marcação, bela entrada e matou o lance. Boa bola, pode dar certo. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. Bela roubada. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Mandou a bola direto para o ataque. Ninguém segura, Valencia. Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Partiram da defesa para o ataque. Chutou para longe para arrumar a casa. A posição é boa. Opa, que beleza. A batida. Gol! Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e ainda consegue achar uma brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. A cabeçada. Olha a batida. Faltou acertar o pé na hora do chute. Ainda acho que a gente vai ver outros lances como esse. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Boa troca de passes. Controlando o jogo. O Simons. Mandou a bola ali pela esquerda. E a bola chegou nele. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Tentou o passe. Boa corrida. Belo drible. Enganou a marcação. Tem chance de finalizar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Olha ela lá dentro. O time deu sorte. Se ele acertasse o passe, pegava a defesa desprotegida. Dessa, eles escaparam, mas só por um pouco. A sorte deles foi um passe errado do adversário. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Boa construção de jogo. Tocando para frente e avançando. Fez um passe com tranquilidade. Mais importante para eles agora. Fez falta, sim. Inverteu para o outro lado. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Abriu pela esquerda. A metida de bola. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Está aí o cruzamento. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Fez o passe. Olha o cruzamento. Saiu ali na lateral. Juan. Bola enfiada pelo meio da defesa. A marcação se antecipa bem. A metida de bola pela direita. Tentou o passe. Ih, rapaz. Que beleza. Chance para a Valência. Boa bola. A posição é boa. Boa bola. Boa bola. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Teremos um minuto de acréscimo. O Sampaio Correia vai fazendo uma boa costura de passes. Abriu na ponta, mas exagerou na força. Fim do primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Senhoras e senhores, é proibido estacionar na área ao redor do estádio. Usem o estacionamento mantido pelo clube ou outros estabelecimentos pagos da região. Vamos para o jogo. Milton, é aquela questão se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contra-golpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Recuou a bola. Chutou. Pegou muito embaixo da bola. O Parma quer segurar essa bola e trabalhar bem a posse dela. Não dá para condenar, né? Quando você está com a bola, o adversário só pode correr atrás dela. É bonito. É bonito de ver. É lindo, mas o time tem que ter jogador adequado para jogar nesse estilo. E basicamente é trocar passes. Às vezes mais devagar, às vezes um pouco mais rápido, procurando as aberturas. E criar as brechas para também criar oportunidades de gol. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. A troca de passes é bem rápida. Juan. Pode ser perigoso. Cruzou a bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. Chegou rapidinho no rebote. Boa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Fez a cobrança curta para o companheiro. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Meteu ali por entre os adversários. João Mário. O Parma está tocando bem a bola. Teremos uma substituição. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Público presente na partida de hoje. Juan. Chegamos na marca de 15 minutos da segunda etapa. Para ser sincero, eu acho que a situação não está nada boa. Além de estar atrás do placar, eles passaram o jogo inteiro correndo atrás da bola e ainda não acharam. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mandou uma bola enfiada. Impediu o ataque adversário. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Mandou a bola para o outro lado. Recebeu em boa posição na lateral. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Só posso concordar, Milton. Ele viu uma boa opção na frente. Dominou a bola. Pode cruzar. Fez o lançamento para frente. A marcação foi duríssima. Tem muito. Vem a batida. Opa! Pênalti. Nem dá para discutir. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. Tem a chance de ampliar a vantagem. Pega o goleiro. Recebeu em boa posição. Lá vem a bomba. Gol! Agora não tem mais jeito. Jogo liquidado. Não tinha mesmo como perder. Só se ele pegasse muito mal na bola. Olha, parece que teve um surdo de doença do sono lá na defesa. Estava todo mundo dormindo no lance. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. O time conseguiu o contra-ataque. Juan! Vem o passe. Chutou! A molecada bobeou. Era para estar 3 a 0. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de 3 gols depois. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Cobraram o escanteio curto demais. Cruzou. Ganhou por si. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É, meus amigos. Isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subir com o estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. Agora no placar, 3 a 0. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Decidiu jogar pela ponta. Entrou, é gol! Erraram o passe no meio-campo e abriram o espaço para um contra-golpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. O Parma arriscou a batida. Gol! Uma cacetada de longe. Este merece até placa no estádio. Que golaço. Um final de jogo que ganha tensão com este gol. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram contra-golpe e hashtag gol marcado. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein? Para um final de arrepiar. Foram indicados seis minutos de acréscimo. Carrinho perigoso na área. E lá vem eles para bater outro escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Quem recebe é Therrier. E está armado contra-ataque. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O passe saiu ruim. A batida. E é gol! Empate no finalzinho. Que jogaço. Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Finalização fantástica, mas a gente tem que elogiar também o volume de jogo com que eles criaram essa intensidade que imprimiram na jogada. Deu para entender, Milton? Apita o árbitro, fim da partida. O que nós vimos aqui hoje foi um jogaço, hein? Uma pilha de gols. Não teve nenhum cartão no jogo, hein? Impressionante. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro.